legislatura. Presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos do projeto de lei 875 de 2023 de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional para o exercício das funções de magistério da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nós construímos essa audiência com os seguintes convidados. Primeiro, o governo, com todas as pastas responsáveis por nos apresentar a proposição. Então, nós convidamos a CEPLAG, a Secretaria de Educação e a Advocacia-Geral do Estado. E depois convidamos as entidades que representam os profissionais do magistério que serão impactados por este projeto de lei. O projeto de lei está na Comissão de Constituição e Justiça e, de lá, virá para a Comissão de Educação. Então, é o primeiro de quantos debates forem necessários para que a gente não só compreenda qual é a proposta, mas que a gente também, eventualmente, sane problemas. A lei da contratação de 2020 aconteceu da mesma forma. O governo tinha uma proposição que trazia prejuízos à categoria e nós conseguimos construir uma mediação e diminuindo danos, de modo que a dinâmica não impactasse negativamente na categoria. Como nós temos aí na educação quase cerca de 50% de contratação temporária, então esta é uma proposição que traz muito impacto na vida das pessoas. E este projeto é um projeto que traz impacto para profissionais da educação básica e também educação superior. E Fundação João Pinheiro e outras áreas que nós vamos compreender a partir dessa audiência pública. Então, quero convidar para compor a mesa dos trabalhos conosco o Denise de Paula Romano, que é coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Convidar a Quênia Dias Duarte, subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, aqui representando a CEPLAG. Convidar o Túlio César Dias Lopes, presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a Dueng. Convidar a Glaucia Cristina Pereira dos Santos, subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, da Secretaria de Estado da Educação. Convidar a Giovana Passos, presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares. E convidar Milena, procuradora do Estado, da Advocacia Geral do Estado, para a nossa mesa. Convidar também o Hilda Nilsson Meirelles, que é presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros. Convidei todo mundo, gente? Bom dia. Convidei todo mundo. Você quer participar da mesa, Fernanda? Não? Eu vejo você e quero te convidar outra vez. Você já percebeu isso? Bom dia. Bom dia. Hoje o governo começa. Qual é a aula? Qual é a aula? Estou combinando aqui a ordem das falas. Vai começar primeiro a ser plague, depois quem? Educação e a gera? Bem, nós vamos começar, então, com a subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que é a Kenia Duarte. Esse projeto de lei é o 875. Ele está disponível no site da Assembleia. Quando você consulta lá o projeto de lei, coloca o número 875, ele é de 2023, que você tem acesso ao inteiro teor do projeto, você também saberá as comissões que o projeto tramitará. Aqui, ele passará pela Comissão de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia, Administração Pública, Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em cada uma dessas comissões será emitido um parecer sobre o projeto, que pode manter o seu texto original ou pode alterá-lo. Cada comissão pode fazer as alterações que o julgar pertinente, de acordo com as suas atribuições. Depois de passar pelas quatro comissões, ele fica disponível para votação em plenário. Quando ele chega no plenário, ele pode ser já imediatamente votado, ou, se ele receber emenda de qualquer deputado, ele volta para a comissão, para uma dessas três comissões, ou Educação, Administração Pública ou Fiscalização Financeira e Orçamentária. E aí a comissão dá o parecer sobre a emenda, se tiver, e o projeto volta para o plenário de novo. Votado em primeiro turno, ele volta para aparecer de segundo turno em uma comissão, que será uma dessas três. E aí, votado de novo nessa comissão, ele fica pronto para votar no plenário no segundo turno. O que acontece é a mesma dinâmica, se de novo tiver emenda, e aí ela é analisada em comissão e depois volta para o plenário. Então, estou explicando a dinâmica, porque eu acho que, quando as pessoas também têm acesso às informações, elas veem o melhor mecanismo que elas podem participar. É um projeto complexo, é um projeto que define a vida de muita gente. A gente não tem no Estado essa dinâmica que o governo de Minas quer fazer, que é PSS. Então, é um processo muito novo para todos nós. Então, é preciso que a gente tenha muito zelo, muita responsabilidade. A gente não pode ser moroso, mas também não pode ser rápido, a ponto de votar algo que traga prejuízo às pessoas, e depois a gente não consegue reverter sobre a justificativa. Ah, mas a lei diz assim. Então, nós vamos, pelo menos acho que por parte da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ter muita tranquilidade, fazer quantas audiências públicas forem necessárias, quantas discussões forem necessárias, até que a proposição esteja de modo que não traga prejuízos à categoria, que esse é um foco essencial. Então, nós vamos começar pela Secretaria de Planejamento e Gestão. Ken, eu te passo a palavra. Eu vou repetir aquilo que eu falei no início, que, como nós, falei antes de abrir os trabalhos. Nós fomos convocados para plenário, agora de manhã para votação, plenário extraordinário. A convocação é sempre feita no dia anterior, e nós marcamos essa audiência já com um pouco de antecedência. Então, quando iniciar a votação, nós vamos suspender por alguns minutos, porque tem na pauta de hoje um projeto muito importante, quer dizer, todos são importantes, mas um muito significativo e simbólico, que é o projeto de lei sobre enfrentamento à violência política de gênero. Sou eu, deputada Andréa de Jesus, se não me engano, deputada Leninha, que somos autoras coletivamente desse projeto de lei. Como vocês sabem, várias deputadas estaduais foram novamente ameaçadas de morte. Somos três deputadas estaduais ameaçadas de morte neste momento aqui na Assembleia Legislativa, fora outras ameaças, fora a deputada que já anda com escolta há bastante tempo. Ou seja, a violência, lamentavelmente, faz parte da vida das mulheres que estão na política. Então, isso se tornou um cotidiano nosso. E, por isso, é muito importante que a gente tenha respostas institucionais. E a votação desse projeto de lei é, para nós, mulheres, e acho que precisa ser, para toda a sociedade, uma importante resposta. Eu aproveito e agradeço, primeiro, à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada, a presidenta da comissão, a deputada Ana Paula Siqueira, que fez todo um esforço de mediação para que nós tivéssemos uma proposição que pudesse ser votada no plenário, que vai acontecer hoje. Então, Ana Paula, muito obrigada pelo seu esforço, pelo seu empenho, pelo seu trabalho na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E, depois, quero agradecer ao presidente Tadeu, porque a ordem dos trabalhos de plenário é dele. Então, ele que define, é claro que tem um colégio de líderes, não é ele sozinho, mas ele define, sim, a política do plenário. Então, o compromisso dele está na pauta de hoje. Então, vamos às nossas discussões. Então, vamos passar para a Kenia, para nós iniciarmos aqui as discussões do projeto de lei 875 de 2023. Kenia, bom dia, obrigado pela presença. E com a palavra para as suas considerações. Bom dia, deputada Beatriz. Bom dia, deputada. Agradeço, em nome do governo, o convite para a audiência. Eu acho que na sua fala inicial você trouxe aí um PL que tem aí várias discussões a serem feitas, a gente acredita nesse contexto também, uma vez que o envio do projeto para a Assembleia, justamente para ele ter nessa casa toda a tramitação devida, e as discussões cabíveis ao longo da sua tramitação, para que a gente chegue ao fim com aquilo que, de fato, vai atender as nossas necessidades, necessidades dos servidores, necessidades do serviço de educação no Estado de Minas Gerais. É um tema que foi amplamente discutido, vem sendo amplamente discutido. E a nossa, para a gente, foi muito bom receber o convite, de ter a oportunidade de estar discutindo e debatendo aqui na Assembleia sobre o projeto de lei, que para a gente é muito caro. Queria cumprimentar a deputada Macaé, cumprimentar aqui os colegas presentes e os servidores, as entidades sindicais de classe que estão presentes conosco. Deputada Beatriz, eu gostaria de minimamente trazer para cá o foco do nosso encaminhamento desse projeto de lei, uma vez que é de conhecimento de todos, o que a gente viveu, o histórico que a gente viveu ao longo dos últimos anos. É clara também a intenção de Estado, inclusive com o concurso a todo vapor para a recomposição dos quadros da Secretaria de Educação, assim como outros concursos que vêm sendo autorizados no âmbito da educação no Estado de Minas Gerais, seja a educação profissional como a educação superior. E hoje a gente veio, deputada, você me perguntou se tinha apresentação, a gente veio para poder tirar as dúvidas, escutá-los e poder contribuir aqui com as informações que vocês entendem, e você já citou aí na sua fala, algumas preocupações. Então, a gente está à disposição, em nome do governo de Minas Gerais, para debater o tema e tirar essas dúvidas. Então, a minha fala inicial, deputada, é bem rápida mesmo, porque para a gente interessa muito entender o que é do projeto que é mais relevante a gente debater e discutir hoje. Nós estamos com a mesma expectativa, então, Kenia. Eu e você estamos com a expectativa de escutar, porque eu esperava que o governo do Estado apresentasse o projeto para a gente. O projeto é complexo, o projeto é novo. Nós tínhamos, até então, outras formas de contratação de magistério. O primeiro era a designação, que foi declarada inconstitucional, se não me engano, no STF, porque aqui a gente tem declarações de constitucionalidade do STF, do TJ. Depois, o governo optou pela modalidade da convocação, baseado no estatuto do magistério. O STF declarou inconstitucional de novo. Se não me engano, no último período, foram três declarações de inconstitucionalidade, porque a legislação estadual de contratação do Estado também foi declarada inconstitucional. Em todas as três hipóteses, hipóteses não, em todas as três situações, o argumento do judiciário foi o mesmo. O Estado usa algo excepcional como regra. A contratação no serviço público é algo que precisa ser excepcional, e o governo usa como regra, fazendo permanentemente contratações em funções e serviços que são permanentes. E, portanto, não deveria ser objeto de contratação, mas de permanente política de concurso público. Os julgamentos sempre apontaram na mesma direção. Então, o governo agora está com prazo, o governo está fazendo essa proposição, porque o prazo dele se esgota ano que vem, na modulação dos efeitos do STF, não foi isso? Depois da última declaração de constitucionalidade, que foi da modalidade da convocação, e o governo tem prazo. A partir do ano que vem, determinada data do ano que vem, o Estado não poderá mais fazer a convocação. Então, o que motiva o Estado a enviar um novo projeto de lei para casa é isso, ele ficará sem mecanismos legais para fazer a contratação a partir do ano que vem. Então, é isso, o histórico é esse, é para nós chegarmos aqui com a discussão de um projeto de lei de contratação temporária. Mas o que eu acho que é importante a gente tentar entender, então, eu vou fazer minhas primeiras perguntas para vocês. Bom, eu acabei de fazer um histórico de três declarações de inconstitucionalidade num curto espaço de tempo. O que leva o governo do Estado a acreditar ou a avaliar que essa nova legislação não cairá na mesma situação de declaração de inconstitucionalidade? Então, esse é um primeiro ponto. Porque todas as outras legislações aprovadas e em prática, em curso aqui no Estado, elas também diziam que era excepcional, diziam que a contratação não era para nada frequente, permanente, e ainda assim o Estado usava, e mesmo com o texto da lei, o STF e o Tribunal de Justiça também declararam inconstitucional. Então, acho que a primeira questão é essa, porque senão a gente vai dar segmento a uma proposição aqui na casa que vai trazer uma insegurança daqui a pouco. Daqui a pouco. Foi muito rápida, inclusive... Foi muito rápida, não, desculpe, foi celere, a decisão do STF entre o início do dispositivo de convocação e a declaração de que é inconstitucional o Estado fazer o que está fazendo. Então, acho que é um primeiro ponto. Por que o Estado faz a opção por esse modelo, podendo incorrer em uma nova declaração de inconstitucionalidade? Depois, então, nós temos... Alguns pontos me chamaram a atenção que acho que a gente precisa aprofundar. Eu vou fazer as minhas primeiras considerações e depois eu vou... A ideia é que cada uma das entidades traga seus questionamentos, mas eu realmente tinha uma expectativa de que o governo fosse nos apresentar a proposta primeiro. O artigo 4º da legislação abre... A proposta de lei, desculpe, do projeto de lei, em que pese cita os cargos PEB, PEB da Polícia Militar e outros cargos... O caput do artigo nos dá a entender que vocês podem fazer contratação que não sejam para os cargos que estão descritos. Qual é a minha preocupação? É que, com essa nova legislação, você comece a criar situações que são de magistério, mas que não será a contratação de PEB e, portanto, com salários inferiores. O texto do projeto de lei nos abre essa possibilidade. Quando, lá no artigo 4º, coloca as funções de magistério correspondem às atribuições legalmente definidas. Aí tem os cargos, mas pode ter contratação para funções que não são desses cargos. Então, me espantou muito isso. Esse projeto está abrindo um leque geral e restrito, amplíssimo, para a contratação no Estado, que podem ser estes cargos aqui ou podem ser outras funções de magistério. E aí o nosso alerta é esse. Você pode dizer que é uma função de magistério, mas você contrata com salário menor. Na educação, estamos vendo todo dia um projeto diferente. O PRA, a PIA, todo dia tem uma coisa diferente. E você pode começar a fazer diferenciação de remuneração, considerando que os cargos são referência. Não necessariamente você contratará para estes cargos. Então, esse é um ponto. O segundo ponto... Vocês colocam um conceito no artigo 5º de substituição transitória de servidor. O que é isso? É uma nova modalidade. Porque as outras estão descritas aqui. Lá no artigo, ainda no artigo 5º, vocês colocam a possibilidade de... O que é a necessidade excepcional de interesse público? Uma delas está escrita lá. Ausência ou inexistência de profissional para o exercício da docência no âmbito da educação profissional das instituições militares estaduais para suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público quando o encargo não possa ser exercido regularmente por militar estadual. Para onde é essa contratação? Eu tenho uma certa experiência de educação básica. O Estado vai contratar pessoas baseadas nesse inciso para onde? Quando não puder ser exercido por militar estadual. Nós estamos falando de funções de magistério. Como é que o militar está entrando em um projeto de contratação de magistério? Até porque as questões relacionadas ao militar são de outra ordem, de outra natureza. Como é que ele caiu aqui em um projeto de lei de contratação de magistério? Lá no artigo 6º, o parágrafo 1º, nos dá a entender uma avaliação de que a contratação será pelo prazo máximo de dois anos. É uma inovação na rede estadual. Porque, como temos pouca política de nomeação de concurso público, nomeações de concurso público sempre muito inferiores da realidade, vamos passar a limitar o tempo que esse designado, depois convocado, vai estar no Estado. No máximo, 24 meses. É o texto que está aqui no artigo 6º, no parágrafo 1º. Depois, algo muito discricionário. Em vez de reduzirmos e ficarmos à impessoalidade da administração pública, o projeto de lei está tornando tudo muito pessoal. Porque aqui, no parágrafo 3º, está dizendo, excepcionalmente por ato motivado de autoridade competente, profissional aprovado em processo seletivo simplificado, poderá não ser contratado. Assim como o contratado temporário do magistério poderá ter seu contrato encerrado antecipadamente nos termos de regulamento. Quem decide isso? Eu? O diretor? A superintendente? Quer dizer, dependendo do âmbito de assédio moral, dependendo do âmbito de perseguição, dependendo do âmbito de práticas antissindicais, dependendo de ser desafeto, dependendo de ser a chapa que perdeu na eleição que concorreu comigo, vai ser uma perseguição geral na rede estadual. Está amplo demais. Que regulamento? Quem decide demissão aqui no Estado? Depois que vai se decidir, quem vai demitir as pessoas? Vocês estão limitando, no parágrafo 4º do mesmo artigo, diretor de escola designado ao tempo de mandato dele é de dois anos, porque ele só pode ficar no cargo como diretor de escola por dois anos. De onde é isso? Como é que vocês estão tirando o poder de voto da comunidade escolar? Se não me engano, a gestão hoje é de quanto tempo? Quatro anos. Três? Quatro? Quatro. O diretor tem uma direção aqui me dizendo. Quatro. Então, vocês estão reduzindo pela metade a gestão de um diretor de escola, punindo-o por ele não ser efetivo. Quem não é efetivo, a gestão é só de dois anos. Quem é efetivo, aí cumpre a sua gestão. Sobre qual argumento? Vamos continuar com os problemas. Quais são as regras do PSS? Não tem. Porque a legislação da contratação da área administrativa, as regrinhas estão lá. Então, sabemos qual é a regra do jogo. A lei não estabelece a regra do PSS. Vem depois. Vem depois. Podemos, inclusive, ter aquele fatídico entrevista. Análise de currículo? Não sei. Não está escrito na lei. No projeto, o que vai ser? Nós vamos começar a análise de currículo na rede estadual. As regras do Estado que sempre foram impessoais e que deram certo. O que dá errado é o Estado que não faz as nomeações que precisa fazer. Aí nós vamos reduzindo a impessoalidade e tornando o processo de contratação no Estado pessoal. Não tem regra. Quem vai decidir a regra depois? É o governo de plantão? É a secretaria de plantão? Quer dizer, a regra da contratação precisa estar na lei. E ela não está na lei. E o que eu quero alertar é a categoria. Nós podemos não ter mais mecanismo de contratação anual. Pode ser bom para quem está contratado por 24 meses, mas nós sabemos como é que o Estado funciona. Nós sabemos como é cíclico. Contratação, fim de contrato, novas contratações. E aí você termina uma determinada contratação, que é por um tempo menor, e a pessoa fica um ano, um ano e meio, desempregada na rede estadual. Você pode estar jogando na rua pessoas com 15, 20 anos de serviço ao Estado pela regrinha da contratação dos 24 meses. Se não tiver novo PSS, ela não poderá ser recontratada. Está aqui nas propostas. No artigo 10, a regra do jogo é para o salário do designado contratado convocado, que agora será um... Vamos ver qual é o nome que será dado. Será sempre o menor salário da carreira exigido. Então, nós poderíamos ter tido aqui algum mecanismo de valorizar uma pós-graduação desse contratado, que nunca será valorizado na carreira, enquanto ele persistir como contratado. Mas aí a regra do jogo, que é a regra atual. Mas poderíamos ter ajudado aqui um pouco a valorizar aqueles que se dedicam, se formam. Está lá no artigo 10. Não tem isonomia salarial. A lei da contratação do setor administrativo tem. Aqui, na contratação do magistério, não tem. De novo, aqui no parágrafo terceiro, autoriza a contratação de professor sem ser reconhecido como professor. Foi a minha primeira observação. Desculpe. Foi a minha primeira observação. E volto aqui no artigo 10. Quando faz a referência no parágrafo terceiro, aqui, para fixação da remuneração do contratado temporário do magistério, quando não houver carreira com função de magistério no órgão ou na entidade, ou quando a função de magistério a ser exercida não se enquadrar nos níveis e modalidades da educação a que estiverem vinculadas as carreiras. Nós estamos abrindo a porteira para a precarização, para contratar professor com salário menor de professor. É só você dar outro nome para ele, dizendo que a função é um pouco diferente, que não é na regência, que não é dentro da sala de aula. O projeto abre uma porteira perigosíssima de precarização e diminuição de uma remuneração que já é baixíssima. Está escrito, estou indo pelos artigos. Aqui, no artigo 13, nos gerou uma dúvida se o Estado vai manter a pessoa, porque na legislação de contratação da área administrativa tem. Quando dá licença médica, as pessoas vão permanecer com o direito a ficar vinculadas ao IPSENG, para assistência à saúde. Para termos dimensão do que o IPSENG representa na vida das pessoas, podem representar na nossa. Mas, para termos dimensão do que o IPSENG representa na vida das pessoas, enquanto auxiliar de serviço, quando visito escola, quem me diz Beatriz, já poderia estar aposentada. Não me aposentei para não perder o IPSENG. Essa é a dimensão do baixo salário das pessoas e da importância do IPSENG na vida delas. Então, eu fiquei com essa dúvida no artigo 13. E também o percentual da contribuição, que, como não está definido em lei, e gato escaldado tem medo de água de qualquer temperatura, não é esse mais ou menos o ditando? No caso, gata escaldada. O que não está na lei, depois... Eu vou citar para vocês um exemplo prático. Nós acordamos aqui que o Estado não alteraria as condições da vida prática da rede estadual com a legislação de contratação em 2020. Tanto é que lá está escrito que serão preservadas as mesmas condições para nos dar a garantia. Qual foi a primeira medida que a Secretaria de Estado da Educação tomou? Retirar as secretárias contratadas. Só poderiam passar a ser efetivas. Vocês se lembram disso? Lembram disso? Nós tínhamos a garantia. E aí, por uma vírgula que o governo interpretou que deveria estar e não estava, mas que só interpretou depois. Porque, durante as discussões, não, vai ficar tudo como estava. E não ficou tudo como estava. Então, não adianta me dizer que a intenção, o entendimento é a mesma percentual de contribuição. O que não está escrito na lei nos gera desconfiança. Deixe-me ver se tenho mais alguma consideração inicial. Porque esse aqui é o primeiro. As revogações que estão no artigo 21 é a motivação, porque várias revogações que estão aqui não têm a ver com contratação temporária. Vocês estão revogando questões relacionadas a ato de nomeação, vocês estão revogando questões relacionadas à lotação, que não têm a ver com contratação temporária. Então, essas são as minhas primeiras considerações, que estão bem densas, mas que é claro que eu vi intencionalmente que o governo não faz nenhuma referência na contratação à lei 15.295, que é a da carreira. E acho que não faz menção ou referência aos cargos lá propositalmente para que possam realizar contratações que estejam fora do escopo, mesmo sendo consideradas funções de magistério, mas estariam fora do escopo e, portanto, podendo ser praticada remuneração menor. Porque a lei autoriza isso. É isso que eu quero dizer. A lei está autorizando contratação com salários menores mesmo, no texto da lei. Como eu falei muito da educação básica, eu vou passar para o pessoal da educação superior, para que eles também... Eu acho, então, que como o espírito do governo veio com o espírito da escuta, então vamos escutar. E aí, no final, a gente vê o encaminhamento, que eu acho que ficaria melhor, já que a ideia do governo é escutar, ver as nossas percepções e, a partir delas, então, ver os encaminhamentos. Eu vou passar para a educação superior. A do Eng, primeiro? Eu olho para você. Eu estava olhando para você, por isso que eu falei do Eng. Vamos começar com a Duny Montes, com o nosso presidente Ilde Nilsson, da Duny Montes, e aí depois com o Túlio. E aí a gente volta depois para a educação básica. Pode ser? Muito bem. Então, bom dia. Bom dia. Me permita, antes, parabenizar, que tem quatro entidades que compuseram o importante ato do Dia Estadual de Lutas, que foi ontem, que aqui eu acho que tem muita gente que está aqui que também participou do ato ontem. Então, parabenizar vocês, que são os dirigentes, e as dirigentes, e as pessoas que estão aqui que participaram. Foi um ato muito importante, muito necessário, e acho que foi um início importante de uma mobilização contra essa agenda de privatizações, regime de recuperação fiscal. Há muito tempo, a gente não viu uma demonstração de força coletiva como a de ontem. Então, me permita parabenizar as direções e parabenizar as categorias que participaram desse importante ato estadual de lutas. Vocês foram abençoados ontem, durante o trajeto, vocês foram abençoados. A água é bênção. Então, parabenizá-los pela luta e pelo Dia Estadual, que, de fato, foi muito significativo. Agora sim, a gente passa a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar a todos da mesa, as deputadas presentes, representantes do governo, colega Túlio, que está junto na luta com a Duny Montes, a Duny Eng. Bom, a chuva ontem foi importante, tanto quanto o ato, um ato importante que unifica as várias categorias, serviço público de Minas Gerais. Era importante estartar esse processo de reação imediata e contundente a esse projeto devastador do regime de recuperação fiscal do governo Zema, projeto privatista e perverso, com serviço público. E a chuva lavou um pouco a nossa alma e lavou um pouco a nossa honra do que aconteceu nessa casa um dia antes, a entrega de um título tão importante a uma pessoa tão pequena, a um sujeito tão pequeno, a um político tão repulsivo, infelizmente. Bom, eu queria fazer uma fala aqui rápida e recortar a partir das demandas do ensino superior da Uny Montes e o Eng, falando aqui pelo sindicato pela Duny Montes. nós não vamos... O projeto, esse projeto que o governo apresenta, nós não vamos cair na inconstitucionalidade, ele já entra na inconstitucionalidade, ele insiste um problema no problema da inconstitucionalidade. Ora, o que tem jogo aqui? Nós passamos muitos anos, muitos anos, nós temos colegas na universidade para demonstrar o problema que é o problema das contratações precárias no Estado, que só se resolve de uma única forma, concurso público. Então, nós não entendemos muito bem a lógica. Quer dizer, nós temos hoje na Uny Montes, por exemplo, uma demanda para mais de 500 vagas para concurso. O governo autoriza 300. autorizada em 2022. Pedimos uma outra avaliação. Talvez esse número diminua, essa autorização diminua. Porque nós não entendemos. Se você tem um quantitativo de vagas, você prefere, o governo prefere manter a contratação precária, colocar professores numa expectativa de trabalho com uma remuneração inferior à sua titulação, com condições de trabalho completamente deprimentes a fazer concurso público. Nós não entendemos muito essa lógica. O resultado de tudo isso, dessa precarização, e é uma precarização que vai desde o processo seletivo, desde o processo seletivo, à expectativa, no final do ano, com a possibilidade de renovar um contrato, com a possibilidade de um concurso público que não vem. já estamos na universidade há dez anos sem concurso. Os concursos já eram de dez em dez anos. Vejam, professores ficaram, desde a Lei 100, mais de 20 anos, 20 e tantos anos trabalhando como contratados na universidade. Não foram, esperando o concurso, não foram aprovados no concurso em 2014, perderam o trabalho, aí vem toda a sorte de depressão, enfim, perderam o trabalho na expectativa de se formando, se qualificando, e é curioso isso. A FAPMIG investiu em qualificação de professores não concursados na universidade, para que eles pudessem se gabaritar, se preparar para o concurso. Quando chega o concurso, pelo quantitativo de vagas, ficam em lista de espera, alguns, professores qualificados, com título de doutor, e simplesmente não têm mais emprego. Então, o resultado desses processos seletivos simplificados que as universidades são forçadas a fazer por conta desses projetos de lei de contratação, que é extremamente perverso na universidade, o resultado de tudo isso nós já sabemos. É o esvaziamento da universidade, é o esvaziamento do corpo docente da universidade, é a diminuição da carga de trabalho na universidade, das atividades, e a falta de zoonomia. Um professor contratado com título de doutor na universidade, ele não pode fazer pesquisa. Como é que você se prepara para uma função que você não pode exercer depois? Você não pode exercer algumas funções no exercício da sua função, que é ser professor de ensino superior, fazer pesquisa, extensão, ensino, mas pesquisa ele não pode fazer na universidade, ele não pode se dedicar exclusivamente à universidade. Então, nós temos uma série de problemas com o projeto de lei. Além da insegurança jurídica dos professores, insegurança trabalhista. Isso é sério na universidade. Isso tem se tornado um dos grandes dilemas da universidade. Nós realizamos, a UENG realizou o concurso recentemente, a Unimont realizou o concurso em 2014. nós tínhamos praticamente, à época, nós tínhamos praticamente quase 500 professores designados na universidade, contratados, há mais de 10 anos com contratação precária, renovando ano a ano. Hoje, o concurso foi realizado em 2014, hoje nós temos quase o mesmo número de professores contratados. Ou seja, concurso fraturado, concurso parcelado, e isso vai precarizando cada vez mais a prestação de serviços da universidade para a região e vai tornando a universidade, o ensino superior, cada vez menos importante. Um serviço que é essencial no Estado vai se tornando menos importante com essa política mesquinha, com essa economia porca que o governo insiste em fazer com esse tipo de prática. Então, o que nós queremos? O que nós defendemos? sistematicamente, o que nós defendemos? Nós defendemos na universidade um concurso público amplo para todas as vagas que a universidade dispõe hoje. Não são poucas vagas que nós temos para concurso público. E nós precisamos acabar com esse sistema precário de contratação. Obviamente que nós estamos para defender o professor enquanto ele está contratado, os direitos dele, inclusive para fazer pesquisa na universidade, se ele fica um ano, dois anos, não importa. É o tempo que ele tem para fazer pesquisa, para fazer ensino e extensão na universidade, para participar de todos os projetos que qualquer outro professor efetivo participa, para ser remunerado de acordo com a titulação que ele tem no ato da contratação. É isso que nós defendemos. Mas nós não podemos simplesmente nos conformar com um projeto que vem, que já entra na onda da inconstitucionalidade, ou seja, prorrogar um processo de morte do ensino superior, é prorrogar um processo de falência do ensino superior que o STF já reconheceu como falência. O Estado tem que fazer concurso público, tem que garantir a dignidade do trabalhador do ensino superior, o governo na contramão disso. daí nós entendemos um pouco também depois a lógica das privatizações, inclusive do ensino. Isso vai se tornando cada vez menos importante, é muito gasto, enfim, e daí a pouco nós entendemos os projetos que chegam à Assembleia para a privatização do ensino, inclusive. E o ensino superior não está fora dessa lógica, não está fora desse horizonte do governo Zema. Por isso é importante, deputadas, colegas, é importante que os sindicatos de fato se unam, se organizem para barrar nesta casa o regime de recuperação fiscal do Zema, para barrar as perversidades desses projetos de contratação temporária, que só dificultam o trabalho da universidade, que só dificultam o desenvolvimento da pesquisa, do ensino, da extensão nas universidades e tornam menos importante aquilo que é uma prestação de serviço essencial para o povo de Minas Gerais. Obrigado. Obrigada. Passa a palavra para o Túlio Lopes da Aduende. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Primeiro, manifestar a nossa solidariedade e apoio às deputadas estaduais aqui ameaçadas. são deputadas que estão junto com a Duny Mendes e a Dueng em uma trincheira de luta contra o neofascismo em defesa dos direitos da classe trabalhadora, do povo trabalhador mineiro. É interessante observar que ontem nós tivemos um dia estadual de lutas e o funcionalismo público estadual com apoio dos movimentos populares e diversos deputados e deputadas dessa casa demonstrou capacidade de mobilização e muita disposição para lutar contra as políticas neoliberais. E uma que vem sendo apresentada é a proposta de regime de recuperação fiscal, que foi uma proposta construída pelo governo do Michel Temer em 2017. E, segundo os dados da própria Secretaria do Tesouro Nacional, tem um site que é Tesouro Transparente, apresenta que o regime de recuperação fiscal prevê duas questões, outras questões também, mas duas que impactam diretamente o funcionalismo público estadual. Primeiro, a vedação, a concessão de reajustes salariais por nove anos. No caso da UEM e da Unimontes, nós temos uma defasagem salarial de 66% e recebemos um dos piores salários do professor de ensino superior do Brasil, o segundo pior salário do Brasil. Perdemos apenas por uma universidade estadual do centro-oeste do país. Também tem presente a vedação da realização de concursos públicos. A proposta de regime de recuperação fiscal apresenta esse obstáculo à realização de concursos públicos, que está previsto até na Constituição, que é a forma que a Constituição brasileira, a Constituição da República Federativa do Brasil, apresenta para o ingresso na carreira pública, no caso, também dos servidores públicos no campo da educação. Do ensino superior aqui em Minas Gerais, o ENG, Unimontes, vive um processo de precarização do trabalho, de constantes ataques relacionados à autonomia universitária. E, no caso específico da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, a terceira maior universidade de Minas Gerais, nós temos um conjunto de pautas que nós já discutimos aqui este ano em outras audiências que nós gostaríamos de retomar. Primeiro, primeira pauta, nomeação dos aprovados e classificados nos concursos públicos. Nós temos três editais onde nós temos professores e professoras que foram aprovados, estão classificados, boa parte deles e delas estão trabalhando na UENG e não foram nomeados. Algumas nomeações estão acontecendo via judicial. mas nós temos essa exigência da nomeação imediata de todos e todas que foram aprovados nos últimos concursos públicos, bem como a prorrogação do prazo de validade de alguns editais e a realização de novos concursos públicos. Existem unidades na UENG que não tem nenhum professor, nenhuma professora efetiva. Nós temos um quadro, vou dar o exemplo aqui das duas maiores unidades, em Passos, da UENG Passos. Nós já apresentamos até para o deputado Cássio algumas reivindicações durante a audiência e foi dito aqui para um representante do governo em abril teríamos as nomeações do concurso digital de Passos e não foi cumprido a palavra do representante do governo aqui nessa casa. Não tivemos nomeações, somente nomeações judiciais. Olha só, nós temos em Passos 84 efetivos, 216 convocados por PSS e 36 pessoas que foram aprovadas no concurso e foram convocadas para trabalhar como PSS, como um novo cargo, os convocados. Olha só, convocados, não nomeados. cada ano inventam novos nomes para o mesmo problema. é o novo, que se apresenta com novos odores de putrefação. Nós temos 32, 32 pessoas que estão esperando, aguardando essa nomeação imediata que foi apresentada aqui em uma audiência pública na Comissão de Educação e que não ocorreram essas nomeações. na UENG de Vinópolis, onde eu leciono, faço parte do Departamento de Educação, temos 83 efetivos, 15 pessoas na condição de convocados, aprovados, trabalham na mesma vaga e não foram nomeadas. E 115 pessoas no processo eletivo simplificado, que é uma pauta importante nossa, que é a realização de concursos públicos e um cronograma efetivo de novas nomeações. Então, pedir novamente à presidenta aqui da Comissão de Educação a solicitação de prorrogar, também os representantes do governo, prorrogar o prazo de validade dos concursos já existentes e que o governo estabeleça um cronograma de novas nomeações. E lutamos também pela realização de um novo concurso público na UENG. É necessário a criação de novos cargos, aí é uma atribuição direta do Poder Executivo e o Poder Legislativo pode contribuir também com essa pressão. Nós temos uma visita técnica agendada à CEPLAG e nós queremos respostas concretas para questões concretas que nosso sindicato, a A do UENG, Sessão Sindical do Andes, Sindicato Nacional, vem apresentando. Nós temos um acordo de greve de 2016 que não foi cumprido por parte do governo que prevê, dentre outras coisas, a incorporação das gratificações ao nosso vencimento básico. E uma cláusula que é muito interessante, um professor da UENG elaborou até uma proposta de emenda para a gente contemplar que nós temos dezenas de professores e professoras que querem, que querem, e estão buscando agora como ação na justiça, querem a extensão da jornada de trabalho de 20 para 40 horas. E um órgão do governo, um órgão técnico, gerido por alguma pessoa, um neoliberal, que proíbe essa extensão da jornada de trabalho. E o próprio projeto de lei apresenta a necessidade, ele apresenta que existe uma insuficiência de pessoal. Então, por que não autorizar e o Estado incentivar essa mudança da jornada de trabalho de 20 para 40 horas para todos e todas que querem ampliar os seus trabalhos de ensino, pesquisa e extensão dentro da UENG? É uma pauta histórica, tem também essa situação na Unimontes, e que é uma contradição presente no projeto de lei que apresenta a necessidade de contratação temporária, mas não garante o direito do servidor ali de apresentar da servidora dessa extensão da jornada de trabalho de 20 para 40 horas para que ele possa, ela possa desenvolver essa atividade de ensino, pesquisa e extensão sublinhando, porque nas universidades nós temos esse tripé, o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. Então, nós precisamos dos professores, das professoras que possam aí com 40 horas, com dedicação exclusiva, desempenhar esse tripé. Então, incentivamos aí que uma emenda, proposta de emenda para que o governo autorize essa extensão da jornada de trabalho. uma preocupação direta nesse projeto de lei, atualmente, os contratados, contratados da UENG, recebem por titulação, o que não ocorre no caso dos docentes em estágio probatório, que tem que aguardar três anos para receber por titulação, que é algo que está errado, está errado. Mas, no caso dos contratados, nós temos aí o pagamento por titulação. e o projeto, conforme está apresentado, abre brecha para o governo não pagar por titulação. Aí, imagina, um professor doutor, uma professora doutora, ter que receber ali como especialista para trabalhar na UENG, na Unimondes. Seria um processo terrível e boa parte do corpo docente não iria querer continuar trabalhando na Universidade de Estado de Minas Gerais nem na Unimondes. Então, nós defendemos que seja, que tenha o pagamento por titulação no ato da contratação dos temporários. É muito ruim nós estarmos aqui discutindo uma situação como essa. O ideal seria essa exceção não se tornasse regra em Minas Gerais. Mas, infelizmente, a política neoliberal vem se transformando em política de Estado e os sucessivos governos têm que lidar com isso diretamente. Então, por exemplo, nós já temos a Lei de Responsabilidade Fiscal que inviabiliza uma série de questões da nossa carreira, de avanço, novas conquistas, questões salariais. E agora, nós temos um projeto de recuperação fiscal proibindo reajustes salariais, repito, congelando nossos salários por nove anos e proibindo a existência de concursos públicos. Olha a contradição. E não é à toa que o governo apresenta esse projeto, tentando legitimar, dar um contorno de legalidade a um processo de precarização do trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da educação em Minas Gerais, dos docentes de ensino superior. Finalizando, só levantando uma outra questão que eu acho que é importante, nós temos o corpo técnico-administrativo da UENG e da Unimontes que recebem salários muito baixos, o vencimento chega a ser inferior ao salário mínimo, ao salário mínimo, e que necessitam também de concursos públicos para fortalecer as universidades estaduais mineiras, a UENG e a Unimontes são duas universidades importantíssimas para o desenvolvimento, para a integração regional, que desenvolvem ensino, pesquisa e extensão de qualidade. São universidades populares que contemplam estudantes de diversas regiões do Estado de Minas Gerais, podemos citar todas as regiões de Minas Gerais que contemplam as duas universidades estaduais mineiras, e nós precisamos aprofundar o debate da importância dessas duas universidades e avançar rumo a novas conquistas. Porém, na atual conjuntura, uma palavra de ordem, nenhum direito a menos. Nós não podemos aceitar mais nenhum retrocesso relacionado às condições de trabalho e aos direitos do corpo docente, dos técnicos administrativos, das universidades estaduais mineiras. Agradecer muito o espaço para que possamos aprofundar o debate e evitar qualquer tipo de retrocesso através desse projeto de lei rumo a novos concursos públicos, nomeações imediatas dos aprovados e classificados nos concursos públicos. Ponto final. Obrigada, Túlio. Agora vamos para a educação básica. Vou passar para a Denise de Paulo Romano, que é a coordenadora-geral do SINDIUT. Depois da Denise, vou passar para a Giovana. O SINDSP não tem. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar as deputadas presentes na mesa, os representantes do governo, os companheiros dos sindicatos e associações aqui presentes, cumprimentar a nossa categoria, direção estadual de várias regiões do Estado aqui conosco e os companheiros dos Correios que estão aqui também. Bom, eu vou, não vou me ater ao preâmbulo, a deputada Bia fez um resgate importante do que nós vivenciamos no último período em relação à legislação de contratação. Então, vou me ater à análise do projeto 875 de 2023. A contratação será limitada ao encerramento do calendário escolar e nunca superior a 24 meses. O Estado estará limitando a sessão ou a disjunção de servidores efetivos e a nomeação ou designação do servidor de magistério para ocupar cargo comissionado ou função gratificada ou gratificação de função em até, no máximo, 30% do quadro daqueles que sejarem em contratação. Permite que o prazo do contratado temporário do servidor aprovado em concurso público se estenda por período superior a 24 meses. Estabelece que, excepcionalmente por ato motivado da autoridade competente, o profissional aprovado em processo seletivo simplificado poderá não ser contratado. limitação do exercício do cargo de direção escolar ao período do contrato no prazo máximo de 24 meses, o que reduz o período do mandato da direção escolar eleita, que hoje é de quatro anos. Servidor efetivo que ocupar cargo de direção terá prazo de mandato diferente de servidor contratado. Vou fazer uma observação sobre esse ponto. Nós temos vivido processos difíceis e estranhos na escola, principalmente em decorrência do projeto Mãos Dadas e da coabitação de escolas estaduais e municipais, às vezes, dentro do mesmo turno, dentro do mesmo prédio, e agora o próprio Estado criando dificuldades com o processo de direções. Como é que se organiza uma rede, uma superintendência ou um município com diretores com mandatos diversos, com prazos de mandato diferentes? São regras diferentes para situações que são as mesmas. Direção de escola é direção de escola. Não tem mudança de atribuição do cotidiano da escola, da roda viva que é a escola, se o diretor for contratado ou se o diretor for efetivo. A escola precisa funcionar independentemente disso. é muita preocupação. Nós vemos esse dispositivo na proposta, no projeto de lei. Não constam as regras que serão adotadas para os processos seletivos, como está previsto na Lei 23.750, de 2020. Impede o acúmulo de cargos em caso de dedicação exclusiva ou integral, ao contrário do que estabelece à Lei 23.750, de 2020. Faculta o contratado aderir à assistência médica hospitalar e odontológica do IPSENG, mas não estabelece o percentual de 3,2, ficando por meio do regulamento. Isso precisa ter um ponto de atenção, principalmente porque nós fazemos parte do Conselho de Beneficiários do IPSENG, sabemos e já dissemos à nossa categoria o que o governo tenta fazer, o que ele pretende ou o que ele sempre volta no debate a respeito de valores de contribuição e etc. Então, como nossa rede, o número de contratados é muito superior ao número de efetivos, então, é importante que isso seja esclarecido e que precisa constar na legislação, obviamente. Somente haverá contratação para exercer cargo em comissão de diretor de escola. Os cargos de vice-diretor, coordenador de escola, secretário escolar somente serão exercidos por servidor efetivo. Vincula os direitos dos contratados previstos no parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal com a proporcionalidade de cargo horário, ao contrário do que estabelece a Lei 23.750 de 2020. estabelece o direito de férias aos contratados, mas sem menção expressa de que forma será e a remuneração, ficando a cargo de regulamento. Mais uma questão que precisa ser esclarecida. Todas que estou lendo aqui precisam ser esclarecidas, mas queria destacar especialmente essa também. As pessoas que são contratadas sofrem o tempo todo com essas perguntas de como será o final do ano, como será o pagamento, como será quem é da escola, quem é da nossa categoria, que é contratado ou convocado, sempre sofre por esse tipo de interrogação. Então, é uma boa oportunidade para que se regule, mas não dentro do corpo da lei que está sendo, o projeto de lei que está apresentado aqui. Estabelece possibilidade de avaliação de desempenho simplificada para os contratados, para os cargos de magistério. Na nossa leitura, essa avaliação de desempenho, não temos os detalhes, mas pela nossa experiência, pelo que passamos passa nas escolas, uma avaliação de desempenho de servidores contratados é para que ele não seja recontratado. Uma avaliação de desempenho de servidores contratados pode ter, fica a interrogação, o objetivo de punição, de punição ou de impedimento de uma contratação futura. Estabelece a alíquota progressiva de contratação. Contratação de servidores no máximo de 50% do quadro até 31 de 12 de 2024. Contratação de servidores no máximo de 40% no quadro até 31 de 12 de 2025. Contratação de servidores no máximo de 30% até 31 de 12 de 2026. Revoga o prazo de 120 dias que obriga o Estado a realizar nomeações a partir da data de homologação do concurso. Curioso também, porque temos uma decisão do STF que diz que o Estado não poderá fazer contratações a partir de agosto de 2024 e como se revoga o dispositivo que obriga o Estado a realizar as nomeações a partir da data de homologação do concurso público. Revoga a garantia de lotação de servidores efetivos em caso de afastamentos legais. Revoga as hipóteses que tratam das situações consideradas como cargos vagos. Revoga o direito do servidor à permanência na localidade em caso de licença para acompanhar o cônjuge de servidor ou empregado público de adjunção de disposição e de licença para tratar de interesse particular. Cria regras diferenciadas de contratação entre cargos do magistério e os demais cargos da educação básica. O projeto não trata como excepcionalidade a contratação, ele trata como regra. E aí, na última página, nós temos os dados da contratação na rede estadual de Minas Gerais, que o nosso Diese fez com base na folha de pagamento de junho de 2023. Então, nós temos de professores de PEB 158 mil, o número de pagamentos, 158.923 o total, 70.393 de efetivo e 88.530 de servidores temporários, ou seja, contratados com vínculo precário de trabalho. Os especialistas da educação básica, o total de 12.487 servidores, 5.372 efetivos e 7.115 temporários. No caso dos analistas, 1.786 efetivos, 789 temporários. Os AEBs, 17 efetivos, 491 temporários. TDE, 1.840 efetivos e um temporário. ATB, 6 mil, são 18.418 ATBs, 6.733 efetivos, 11.644 ATBs temporários. ASBs, 38.981 servidores, 391 efetivos, 3 de função pública, 38.587 temporários. Das demais carreiras, 7.608 agente político, 1, cargos efetivos, 22, cargos comissionados de recrutamento amplo, 7.185, cargos comissionados de recrutamento restrito, 394, zero de função pública, 6 de servidor temporário. Total estão os números de contratados e de pessoas que estarão sujeitas a qualquer alteração sempre muito grande. E é importante destacar que temos um concurso público em vigor, que ainda precisa continuar a nomeação, e precisamos de celeridade na realização do novo concurso. Então, a revogação do dispositivo que fixa data para início de nomeações é preocupante. Então, são essas as nossas contribuições sobre, a respeito do projeto de lei, as nossas observações do projeto 875 de 2023. Obrigada. Obrigada, Denise. Passo agora as considerações da Giovanna Passos Duarte, que é presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Giovanna, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Beatriz, obrigada. Eu cumprimento a mesa toda em nome da Beatriz, cumprimento os colegas que aqui estão, o pessoal do Correio, e agradeço a oportunidade de vir fazer uma pequena exposição. Na verdade, quando a Beatriz iniciou a fala, fazendo lá, catando aqui, na PL, as considerações que ela fez, muito do que ela já disse, contemplou as nossas questões. Só ressalto, Beatriz, o Conselho Estadual de Educação. A minha leitura em relação ao provimento do Conselho Estadual de Educação não está em dia, não, eu te confesso. Mas eu sou de um tempo do Estado, de trabalhar no Estado, em que havia concurso de provimento para cargos do Conselho Estadual de Educação, porque lá existem cargos, porque, senão, a gente acaba deixando que o Conselho Estadual de Educação vire... Então, eu acho que é bom a gente tomar conta desses lugares, porque são lugares importantes. Hoje em dia, eu vejo o Conselho Estadual de Educação preocupado, trabalhando, mas eu vejo ele trabalhando muito em prol, por exemplo, da iniciativa privada, na autorização de escolas privadas, na aceleração dessa autorização, etc. Então, eu acho que o Conselho tem uma gama de coisas que podem ser feitas, analisadas, e que estão deixando de ser feitas, porque eu acompanho o Minas Gerais, estão deixando de ser feitas, e a gente poderia prestar atenção nessas questões. Então, nessa PL, o que eu chamaria atenção é em relação ao Conselho Estadual de Educação, que não aparece, e na 15.293, de 2004, ele faz parte de parte desses cargos que aqui estão elencados, e está se preocupando em relação ao provimento de pessoas nesses lugares. Então, eu acho que, tá, Beatriz, eu chamo a atenção para a gente dar uma... Prestar atenção no Conselho, que ele é muito importante. Antes, aí, Túlio e... E o Denilson. Eu queria contar para vocês, é uma coisa que já está acontecendo aqui no Estado, Beatriz já sabe, Denise, a gente já sentou, a Secretaria de Educação sabe também, mas eu acho que dá bem o tom da perversidade, da face perversa da desqualificação dos profissionais da educação, que é a contratação. Eu acho, eu vou dar esse exemplo, que é, eu acho que ele é bem legal e a despeito de todas as explicações que a Secretaria já deu, a despeito dos momentos que a Secretaria foi a público dizer, a despeito dos momentos que a Secretaria publicou no Instagram, das correspondências que nós recebemos no e-mail, hoje, o analista educacional, o inspetor escolar vai fazer concurso sem que seu tempo seja levado em consideração. Isso é uma das perversidades do contrato, não é, Túlio? Não é? O profissional, ele fica lá dentro, ele dá o seu sangue, ele entrega o melhor que ele tem de si e, a hora que vai fazer um concurso, a Secretaria de Estado fala assim, não, a gente, eu não vou nem falar das justificativas que foram dadas, porque eu ainda não vi uma justificativa dada por um desembargador nem por um juiz. O que eu vi foi gente fazendo análise em cima de achismo, pegando o rol de pareceres do Conselho Nacional de Educação e escolhendo dois que coadunam com o seu pensamento e exarando documentos. O que eu vi foi isso. Eu não sou atrevida a esse ponto, não, eu não tenho essa habilidade e também não tenho essa competência de fazer isso, mas o Conselho Nacional de Educação tem e os desembargadores têm e, no momento certo, vai chegar essa resposta. Então, Túlio e Denilson, essa é uma das faces perversas do processo de contratação. O profissional fica lá, ele não tem continuidade do seu trabalho, ele não sabe se no ano seguinte ele vai trabalhar, se ele não vai trabalhar, se ele vai poder começar aquela oitiva que ele fez, daquele processo de assédio sexual, se ele vai ficar naquele município, morando naquele município com a família dele toda, se ele vai ter que mudar, é perverso, é perverso a questão da contratação. E a análise que eu fiz dessa PL foi a seguinte, eu fiquei pensando assim, será que é a racionalidade do novo ou será que são os novos odores de putrefação? Eu digo você hoje, porque você fica, você fala, não, deve ser porque o pessoal é tão racional que ele não escreve, ele pensa, mas ele não escreve. Mas aí a Macaé me ensinou uma coisa também nessas audiências que eu tenho participado, que o governo Zema é um Kinder Ovo, e o Kinder Ovo é uma surpresa negativa. Então, eu fiquei pensando, é claro que não foi colocado aqui, porque virá lá na frente de forma devastadora, sempre devastadora. Então, eu fiquei preocupada com o Conselho Estadual de Educação, fiquei preocupada com a falta, ninguém se preocupou em momento algum em colocar aqui qual é o percentual de designados que vai ter de cargos vagos que existirão na Secretaria de Estado de Educação, por exemplo, onde eu pertenço, e daí vai ter o concurso. Porque eu vou contar para vocês que lá no Ministério Público, na lei do Ministério Público, quando tem um quinto, um quinto de cargos vagos, tem que fazer concurso. E, nesse ano de 2023, já fizeram dois concursos, já existiram dois concursos. Ah, Giovana, mas a dimensão, parará, está cheio de gente competente na Secretaria de Educação para pensar uma alternativa de a gente fazer uma forma de inserção, de concurso, de alguma coisa que contemple todo mundo. Então, não faltou isso aqui, não tinha esse percentual de cargos, ninguém se preocupou com esse percentual de cargos aqui. Deixa eu ver o que mais, a outra coisa. Essa história, a Denise falou, e a Beatriz também falou, do artigo 6º, do parágrafo 1º, quer dizer, sem necessidade de novo processo seletivo. Se eu posso, se tem um outro parágrafo aqui que fala que eu posso não contratar a pessoa, eu também tenho um parágrafo que eu posso contratar a pessoa sem necessidade de outro processo. E aí me lembrou quando comecei a trabalhar em oito... Não posso falar, porque senão falo a idade, mas que a gente tinha um tal de curral eleitoral. Então, cada vereador, vocês lembram disso, somente vocês, cada vereador tinha um curral. Aí ele selecionava essas pessoas, essa, 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 vai trabalhar na escola X, essa. Me lembrou isso, voltou essa história, porque aí ele seleciona, quer dizer, igual está tendo o processo seletivo aí, que cada deputado indica um superintendente, depois de um processo que a gente não conhece qual que é, aí parece-me que caminha para essa perspectiva. Também, assim, me assustou o fato de ter carreiras aqui dentro que têm uma complexidade, uma situação muito diferente dessa que a gente examina, por exemplo, dos cargos da 7.109, lá no artigo 7, se não me falo a memória, que são os que estou acostumada a lidar e que a educação, nos termos do ensino fundamental e médio... Ah, uma coisa importantíssima, Beatriz, também, porque aqui fala de projeto, mas não fala da EJA. Sim. E aí eu fico preocupada, porque quando fala que... Quer ver? Eu até selecionei, até criei um inciso aqui no artigo, no segundo, no artigo terceiro, quando fala assim, educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. educação superior é formada por isso, e aí não tem a EJA. Aí alguém pode falar assim, ah, Giovana, mas lá na frente tem um projeto. Ah, mas não dá. Não dá, porque a EJA não dá para ficar fora, não dá para ficar fora de jeito nenhum. Então, eu achei que faltou aí a questão da EJA também. E, por último, eu vi essa questão do Ipseng, me preocupou muito. E, por último, também eu vi essa questão dos revogados. A Denise trouxe aí as revogações que estavam implícitas, que parece que não revoga nada, mas revoga um monte de coisa que é importante, inclusive remoções. Então, basicamente, é isso que eu vi. Beatriz, agradeço pela oportunidade e aproveito novamente para gritar ao Estado de Minas Gerais e aos deputados que a contagem de tempo do serviço de inspeção escolar está fora por uma decisão política, porque não tem decisão nenhuma de desembargador, tem leituras enviesadas da Constituição Federal e das outras legislações procedentes. Não, mas é mais. Eu estava aqui organizando que o plenário voltou, mas vai ter uma hora de fala antes de votar. Eu acho que dá para a gente seguir mais um pouco. Estou aqui organizando, gente, porque nós estamos com o plenário aberto, uma votação importantíssima para nós, mulheres, e acho que para toda a sociedade, que é o enfrentamento à violência política de gênero. Mas acho que dá para a gente seguir mais um pouquinho. E aí eu vou passar para o governo, para ver quem vai começar. Eu acho que responder os questionamentos, mas eu já vou deixar um encaminhamento, porque tem várias questões que foram colocadas por mim, pelo Sindyute, pela Amir, pela Dueng e pela Duny Montes, que não são dúvidas, são posições sobre o projeto. Portanto, nós vamos começar a ter que iniciar umas tratativas de alteração do texto. Então, eu já queria deixar como encaminhamento que aquilo que vocês julgarem pertinente de ser esclarecido, aí vocês trazem os esclarecimentos. Os demais pontos, eu já vou deixar esse encaminhamento, como encaminhamento desta audiência. A gente está aqui com toda a equipe do governo responsável pela proposição de lei, CEPLAG, Advocacia Geral do Estado e Secretaria de Educação. Já vou deixar com esse encaminhamento, que os questionamentos, as demandas trazidas aqui, o governo já leva para começar as tratativas internas de alterar a proposição. Para quando o projeto chegar aqui na Comissão de Educação, a gente já tem avançada as discussões e negociações da alteração do texto do projeto de lei. Então, as demandas já foram todas apresentadas. O que a gente discorda, o que precisa alterar, o que precisa acrescentar, já estão todas trazidas. Então, acho que pegar as falas todas até agora, fomos cinco que trouxemos demandas em relação ao projeto e já fica com esse encaminhamento. E aquilo que o governo julgar pertinente de esclarecimento nos esclareça e, se necessário, a gente agenda uma nova audiência. Repito, gente, é um assunto complexo demais para a gente tocar. Então, a gente precisa nos dedicar, e esse é o compromisso nosso, nos dedicarmos. Acho que vou deixar um requerimento aprovado de nova audiência para, caso seja necessária a nova audiência, a gente faz uma nova audiência. Se caso não seja necessário, aí é julgar pelo andar dos diálogos e das negociações. Recebi muita demanda, já fazendo os encaminhamentos, recebi muita demanda sobre a questão da suspensão das remoções. Então, assumi o compromisso que vamos tratar isso em uma audiência específica, porque recebo muitos problemas e demandas sobre remoções e acho que merece um esforço específico da comissão para nós avançarmos nessa situação, que, de fato, está grave, várias situações absurdas, mas acho que merece uma reunião específica sobre o risco de a gente... Todos os temas da educação são ligados, mas para a gente focar no projeto de lei que estamos debatendo hoje. Mas já fica compromisso que vamos puxar o debate sobre a questão da situação das remoções na rede estadual. Então, vou passar para a Quênia para fazer as considerações já com essa proposta de encaminhamento. Mas é mais prático. Não pego os problemas, agora você tem que resolver. Ok, obrigada. Obrigada, Beatriz. Obrigada a todo mundo que nos permitiu aqui a fala. A deputada Beatriz, o Idenilson, o Tólio, a Giovanna e o consolidado. Aí, deputada Beatriz, como você bem colocou no início da sua fala, e aí, sim, até trazendo um pouquinho aqui da nossa proposta para essa audiência. O projeto de lei foi encaminhado para a Assembleia. Ele é um projeto de lei que, embora a gente tenha aqui, já foi citado, algumas dúvidas e foi colocado, apontado para nós alguns posicionamentos, houve um esforço no âmbito da administração de fazer uma ampla discussão antes de encaminhar esse projeto. Então, houve uma ampla discussão técnica e jurídica sobre o projeto para que ele pudesse ser encaminhado de uma forma mais objetiva possível. Então, a partir do momento que ele já tinha sido encaminhado e está aí público para todo mundo, então, a gente entendeu que seria mais produtivo ouvir o que o projeto de lei hoje, protocolado na Assembleia, que vai começar a sua tramitação, gerou de dúvidas, gerou aí de questionamentos e, a partir disso, a gente ir conduzindo com informações adicionais, com abertura, para poder esclarecer cada um dos pontos trazidos. Então, quando a gente fala, o primeiro ponto citado aqui, a questão da inconstitucionalidade, então, a gente teve lá atrás o julgamento da inconstitucionalidade da Lei 10.254. Na sequência, a gente teve, então, um regulamento que trouxe algo que já estava disposto na legislação do Estado de Minas Gerais, que é a possibilidade de convocação para o magistério. Então, essa terminologia, ela não é uma terminologia recente, é uma terminologia já utilizada no âmbito do Estado de Minas Gerais, que foi lá atrás, possibilitada com a designação e, neste momento, com a convocação. A questão de que a gente vive hoje, da questão da inconstitucionalidade, o que está nos relatórios de julgamento, para a gente é muito claro e muito nítido. E a gente acompanha isso ao longo do tempo e a gente tem aqui trazido, foi citado aqui a 23.750, onde a gente tinha uma lei estadual, a 18.185, que passou por diversas alterações. Então, a gente tinha uma lei primeira que trazia ali conceitos muito claros de contratação temporária, que estava, inclusive, amparada constitucionalmente, como na legislação federal. E isso ali vai com o tempo, tornando um formato um pouco diferente da condição mesmo, seja por uma necessidade, seja por algumas justificativas em determinados momentos. E, quando se trata hoje, lá em 2020, quando a gente teve a 23.750 aprovada, o objetivo da lei foi justamente vencer aquilo que foi julgado inconstitucional e o Estado poder contar com a lei de contratação temporária para amparar algo que é constitucionalmente possível e previsto e as necessidades da administração pública. Para quê? Para evitar a interrupção de prestação de serviço público. O objetivo principal da lei de contratação temporária é para que possa haver uma continuidade de prestação de serviço público, seja em situações específicas de cada um dos órgãos e entidades ali contemplados, sejam em situações que a gente não tem controle, como é uma calamidade pública, por exemplo. Então, a gente tem ali todo o regramento que possibilita que a administração pública tenha um instrumento de continuidade. Por que isso, gente? Porque o concurso público, como a gente bem sabe, não acontece do dia para a noite, principalmente quando a gente está falando de um setor de educação onde a gente tem etapas de concursos a serem investidas. Então, a gente está aí hoje com um planejamento de concurso, a gente vem trabalhando na realização desse concurso, são cerca de 20 mil vagas e esse planejamento tomou como base o menor tempo possível em cada uma das etapas. Mas, mesmo assim, a gente tem um concurso iniciado e a gente tem toda uma fase interna de preparação, que ela não está aí divulgada enquanto planejamento, e tem todas as fases externas que estão lá publicadas no edital, que foi publicado no início desse ano. A gente teve ontem o final das inscrições, a gente está aí cumprindo o cronograma previsto inicialmente, o planejamento que foi realizado. E qual que é a previsão de realização desse concurso? A gente está lá com base no edital com uma intenção de homologação em abril do ano que vem. Então, imagina só surgir uma necessidade imediata de pessoal na Secretaria de Educação, onde a ausência de um professor causa um prejuízo imediato à sociedade, aos alunos, e eu demorar um ano, um ano e meio para prover em concurso. Então, o objetivo principal que a gente tentou tecnicamente, juridicamente, trazer no projeto de lei é garantir a quantidade de prestação desse serviço. Então, todos aqueles elencos que a gente tem ali de possibilidade de contratação, qual é o foco principal? A gente fala dos afastamentos legais. A gente sabe que hoje na educação a gente tem um volume enorme de professores e esses professores estão lá contemplados com vários afastamentos legais. Isso acontece no cotidiano de todas as escolas. Então, a gente tem ali uma necessidade real diária de substituição de efetivos e, inclusive, de contratados. A gente acontece, a gente conhece, a Glaucia aqui, melhor do que eu, conhece a realidade das escolas, onde eu tenho uma necessidade, por exemplo, de uma servidora efetiva que sai de licença maternidade, gera uma vaga para uma contratação, convocação, e aí, gente, não interessa aqui para a gente a terminologia. Eu preciso de, por meio de um instrumento legal, ter um professor para precisar esse atendimento ao aluno naquele momento. E aí, esse professor que entrou para atender essa necessidade excepcional naquele momento, ele também pode deparar com a necessidade de um afastamento. Então, eu tenho, numa mesma vaga da secretaria, a possibilidade de abrir ali novas necessidades. Então, a gente precisa, a gente necessita de uma legislação, e aí, gente, mais uma vez, observado tudo que a gente já vivenciou de legislação de contratação temporária, inclusive, observando muito o que foi julgado de inconstitucionalidade, para que a gente possa vencer todos esses pontos e ter um amparo legal no Estado de Minas Gerais que garanta a continuidade de prestação de serviço. Então, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante a gente deixar claro a intenção desse projeto é que a gente tenha um marco regulatório do Estado de Minas Gerais, assim como a gente teve na 23.750, que é uma regra de contratação geral, a possibilidade de manter o quadro de docentes e de... o quadro de magistério necessário para a continuidade dos serviços da Secretaria de Educação. E aí, eu entro no segundo ponto que é muito importante. a gente está falando aqui de um marco regulatório do magistério. E aí, quando a gente fala de marco regulatório do magistério, como o projeto de lei trouxe ali algumas decisões, não é educação básica. A gente não está falando só de educação básica. Então, a gente está falando de educação básica, a gente está falando de educação superior, a gente está falando de educação profissional. E no âmbito das carreiras de Estado que perpassam a função de magistério, a gente tem ali e a gente elencou vários órgãos, entidades que dependem da função magistério, que a sua atividade, a sua finalidade precípua está ali por trás, um cargo que foi criado em lei, em uma carreira específica, que trata de magistério. E as carreiras, embora, então, já entrando num ponto específico que foi aqui trazido, embora não esteja citado no projeto de lei cada uma das carreiras, leis de carreiras, a gente trouxe exatamente todas as carreiras existentes no âmbito do Poder Executivo, nos grupos hoje de carreiras existentes que têm a função de magistério. Então, a gente, primeiro, o grupo de trabalho que discutiu a legislação, o PL que veio hoje, ele foi contemplado todas as instituições que têm função de magistério. Quais são as carreiras? O Estado hoje, gente, ele tem muito claramente nos grupos de carreiras, quais são as carreiras, quais são os cargos, e o papel aqui foi delimitar quais são as carreiras, os cargos que são função de magistério. Por que delimitar o que é função de magistério? Porque a gente está vindo lá atrás na nossa Constituição, onde, como que a gente encaminha um projeto de lei para a Assembleia? Com base na previsão da possibilidade de contratação temporária, com base na previsão de ter lei específica para a contratação de magistério, que são questões constitucionais previstas aqui no Estado de Minas Gerais. Então, a gente reporta, a gente tem esse amparo constitucional para trazer esse formato e trazer o que é função magistério, mas é função magistério para o Estado de Minas Gerais. Então, quando a gente fala, deputado Beatriz, uma situação específica, o que a gente está colocando aqui é uma questão do militar? A gente tem, no âmbito da Polícia Militar, Corporação Polícia Militar, a função de magistério. E essa função de magistério na Polícia Militar é exercida por docente, no quadro específico dos cargos de professor e de outros que estão lá, que dão sustentação, por exemplo, no Colégio Tiradense, mas ele também tem uma função lá que é exercida por alguns militares. E aí, por isso, a figura militar que surgiu no projeto de lei. Então, a gente não... Aí, ele falou assim, ah, pesquisador da Fundação João Pinheiro, tem função de magistério? Tem, na carreira do pesquisador da Fundação João Pinheiro, se a gente vai lá, na especificação do cargo do pesquisador, é nítido e claro, expresso lá na lei, que ele tem função de magistério. Então, quando a gente abarca aqui quais são as carreiras que vão estar contempladas no projeto de lei, foi uma ampla discussão de o que é função de magistério no Estado de Minas Gerais. Então, a gente tem que ter... Na hora que a gente for fazer toda a discussão, a gente pode, inclusive, deputada Beatriz, colocar essas premissas muito claramente do que é o objetivo do projeto, como ele foi conduzido e como a gente chega nessa redação encaminhada para a Assembleia. E aí, quando a gente vai passando aqui em cada um dos itens, eu anotei cada um deles, e aí eu acho que vou falar de uma forma mais geral, até para a gente ganhar um pouco de tempo aqui, mas não me furtando, e o Estado não se furtando, o governo não se furtando, de prestar esclarecimentos mais detalhados oportunamente. Então, quando a gente fala, por exemplo, das possibilidades de contratação, que é lá o artigo que fala especificamente em quais as situações vão ser, a gente traduziu ali exatamente o que é praticado hoje. Quando a gente fala de transitório, aí a gente pode avaliar qual que é a melhor terminologia, mas o que é transitório para a gente? Se eu tenho uma licença de tratamento de saúde, é uma necessidade transitória. Por quê? Eu tenho um afastamento de saúde que gera uma substituição que vai gerar uma contratação. Então, ele é transitório. Ele não é perene, ele não é permanente no âmbito das instituições que tem magistério hoje. Então, lá na Secretaria de Educação, quando eu tenho qualquer afastamento legal previsto, ele é transitório, uma necessidade transitória. Então, a gente pode discutir terminologia, conceito, mas o que a gente trouxe hoje para o arcabouço legal, gente, é exatamente aquilo. E aí, por que a gente fez grupo de trabalho com todas as instituições? Para conhecer e por que eles participaram efetivamente disso? Porque a realidade de cada um desses contextos é que a gente trouxe para a legislação. E a gente tem aqui que buscar o equilíbrio. Uma coisa é a nossa necessidade real, uma coisa é o que a gente pratica hoje e a outra coisa é justamente ter uma legislação que não venha a ser questionada novamente, que possa dar a segurança para o governo de uma continuidade. Segurança não para o governo, este governo, mas para o Estado de Minas Gerais. Então, esse é o objetivo principal. Todo o estudo e trabalho foi feito nessa linha. E aí, a gente tem aqui a questão do ingresso. A gente tem hoje regulamentos e toda a discussão com relação à contratação temporária. Todo o nível de ingresso acontece no primeiro nível da carreira. Então, a gente tem ali, isso já expresso, a 23750 traz nesse formato também, e a gente tem isso bem posto e colocado. Então, a gente está aqui, mais uma vez, fazendo essa manutenção. O que faz jus esse profissional? Gente, ele, a partir do momento, a legislação de contratação temporária, quando ele entra, o regramento dele é com base em todos os regramentos dispostos para o servidor. Então, o servidor, nível 1, grau A, da carreira, tudo que tem para o servidor nível 1, grau A, é o que vai ter para o contratado ali na função de magistério nos termos da lei hoje. Então, isso também é algo que já se é praticado, até as universidades mencionaram de forma diferente, inclusive, na própria universidade hoje, embora exista, sim, essa prática ao longo dos anos, todos os últimos editais já têm sido feitos de processo seletivo sempre ali no primeiro nível da carreira. Então, as próprias universidades já vêm adotando isso recentemente. Então, esse movimento vem acompanhado de toda uma necessidade de adaptação, uma necessidade de atendimento das demandas, e é com isso que a gente pretende ter um projeto de lei, uma lei futura, que nos dê essa segurança jurídica necessária. E aí, para além disso, dos pontos que foram abordados aqui, a questão específica do diretor de escola, o projeto de lei, inclusive, quando decepciona o diretor de escola, foi muito nessa visão de, olha, o diretor de escola tem mandato de quatro anos, então, a gente tem ali, existe a possibilidade da reformação do contrato a partir de 24 meses. Então, a lei também já dispõe sobre isso. Então, eu tenho um mandato de quatro anos, onde eu tenho a designação, ele não tem a limite do período escolar, já está lá posto que não tem, já é excepcionalizado o período escolar, e eu tenho uma possibilidade de renovação do contrato deles há 24 meses. E hoje é isso que acontece, os contratos atuais são feitos por prazo determinado e eles são renovados anualmente. Então, é uma prática já hoje na administração pública e na Secretaria de Educação. Além disso, além dessa questão específica, tem algumas questões trazidas aqui, gente, que remetem para o regulamento, mas nem é regulamento que a gente vai ter que expedir, é regulamento que já está vigente. Então, por exemplo, a alíquota do IPSENG. A gente trouxe para cá exatamente o termo que a gente tem hoje na 64, que é a faculdade. Hoje, a adesão ao sistema de assistência à saúde, ele não é obrigatório para o servidor, ele já foi obrigatório no âmbito do Estado. E hoje ele é facultado. Então, todos os servidores efetivos e também os contratados pela 23750, os convocados hoje, ele pode fazer opção pela assistência à saúde. As alíquotas, elas são dispostas em leis específicas que tratam de assistência à saúde. Então, a gente não vai trazer um regulamento de alíquota presidenciária para o projeto de lei de contratação temporária, porque o que vai dispor dessa alíquota é o presidenciário, o assistência à saúde, no regulamento próprio. Então, esse especificamente não é um regulamento objeto desse projeto de lei. O PSS não está claro as regras. E aí a gente tem que saber, a gente chegar em uma discussão onde o regramento do processo seletivo, ele é inclusive disposto na Constituição e depois vem para a lei específica. A gente está falando aqui de detalhamento do que está previsto. O detalhamento do que está previsto é em regulamento. E aí eu vou citar a 23750. A gente teve a lei, a gente teve o decreto que trata do regulamento do processo seletivo porque ele desce no detalhe de cada critério e, inclusive, um regramento específico para a contratação temporária da educação. Então, eu tenho uma lei, um decreto e uma resolução, porque, no caso da Secretaria de Educação, no caso específico da Secretaria de Educação, os regramentos lá que regem hoje a contratação temporária e o PSS da educação, ele diverge em alguns... Ele é diferente, não diverge, mas ele é diferente, específico em alguns pontos por causa do contexto da Secretaria. E aí nada mais é do que esse caminho mesmo a ser percorrido. A gente teve alteração nos regramentos do PSS para o contrato temporário da Secretaria de Educação com 23750 e depois? Não, a gente não teve. A gente não teve alteração. Os critérios observados para o processo de seleção são os mesmos? São os mesmos. Tem intenção do governo de alterar os critérios que vêm há anos sendo praticados e que a educação tem hoje, inclusive, o know-how de rodar processos seletivos, porque a gente tem processo seletivo para a designação, a gente tem processo seletivo hoje, pode não ter esse nome, mas a gente tem. A Secretaria de Educação, hoje, roda anualmente processos seletivos para fazer designação e hoje convocação. E é o mesmo critério que vai ser adotado daqui para frente. E aí a gente vai chegar nesse meio termo. o que a gente traz para a lei? O que é, de fato, de regulamento? O que é de decreto? O que é de resolução? Então, a gente entende que é necessário, sim, não tem nenhuma intenção de fazer essas mudanças, mas que a gente precisa chegar nesse equilíbrio de fato do que é necessário constar no projeto de lei e o que é necessário estar indo para regulamento. Com relação aos percentuais, a gente vê claramente, inclusive no texto do projeto de lei, definindo qual é a intenção do governo, qual percentual a gente chega. E aí o objetivo é justamente a gente ter concursos planejados, concursos que a gente possa estar realizando ao longo dos anos. A gente está aí com concurso em curso da educação, da Secretaria de Educação. A gente tem concurso encaminhado da Universidade do Estado, de Minas Gerais. A gente tem aprovação para concurso da Unimontes. E a gente vai caminhando com isso. Eu não posso deixar de falar, e aí a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, e a gente tem oportunidade também de receber cada uma das entidades e poder discutir as especificidades de cada uma das áreas, que, infelizmente, para autorização de todos esses concursos, atualmente a gente tem algumas restrições, que são as vedações da LRF. Mas, dentro daquilo que é possibilitado pela LRF, vem sendo autorizado o concurso, vem sendo realizado o concurso. E aí eu já entro na fala aqui do nosso colega Túlio, onde ele traz ali vedações de concurso. Gente, mais uma vez, isso já foi dito aqui pela secretária Luísa algumas vezes, eu também já falei, e eu quero repetir. Não existe vedação de concurso da Secretaria de Educação ou de qualquer órgão de educação na LRF, no regime de recuperação fiscal. A gente tem as mesmas limitações que a gente tem hoje. Então, eu estou acima do limite da lei de responsabilidade fiscal, acima do máximo e eu tenho que observar algumas limitações para a realização do concurso. Mas ele é excepcionalizado. Então, a lei é clara em falar que o concurso para a educação é excepcionalizado para a substituição de vacância. No âmbito do regime, é a mesma coisa. A gente tem um anexo específico do regime que trata de concurso. Então, isso é publicado, vocês podem consultar na Secretaria do Tesouro Nacional, isso está lá, é público. Então, mais uma vez, eu queria afirmar, já foi dito pelo governo e eu estou aqui reafirmando, não existe vedações desde que atendidas as limitações. Eu não estou falando que eu tenho hoje um quadro de 100 mil pessoas e eu posso concursar 200 mil no ano que vem. Não posso. Eu tenho que respeitar as vedações da LRF, que são as mesmas do regime de recuperação fiscal para o que tange concurso. E aí, o que a gente vive hoje de limitação é o que a gente já está hoje em prática. E o regime visa justamente construir ali um espaço, uma margem, para que a gente possa ter um planejamento de médio e longo prazo mais adequado para o atendimento dos serviços. A gente vem trabalhando e aí todo o contexto do projeto de lei nesse sentido, de ir gradativamente realizando concursos, substituindo todos os contratados por efetivos. E aí o percentual que a gente trabalha lá é o percentual justamente dessa margem, que é o que a gente tem de contexto mesmo histórico nessas instituições. Então, são as licenças, são os afastamentos legais, são os servidores que se aposentam e eu tenho que fazer um planejamento de substituição. E aí, mas eu posso... o que o governo tem de informação que tem governabilidade e o que não tem? Vou dar o exemplo da aposentadoria. Eu tenho quando ele adquire o direito de aposentadoria, mas é do servidor quando ele vai pedir a aposentadoria de fato. Então, isso gera uma estabilidade. Então, a partir do momento que ele afasta, aí eu vou planejar o concurso. E é esse o movimento que se pretende fazer com a lei, com o concurso em curso, o que a gente está aí tocando, e com os próximos que serão planejados. Então, a gente tem alguns apontamentos específicos e aí, passando aqui, eu já respondo as questões que a Denise também trouxe de forma mais geral. E aí, no caso das universidades especificamente, algumas questões que foram trazidas estão ali muito relacionadas diretamente às limitações que a gente tem hoje de LRF. Então, se a gente fala de valorização de servidor, de alteração de remuneração, de plano de carreira, isso tudo está lá, a gente tem as limitações da LRF. E aí, com relação às autorizações recentes das universidades para os concursos, eu quero só aproveitar para dar notícia aqui para o Edenilson, que as nomeações de passos estão autorizadas. Elas já foram autorizadas e que, provavelmente, o Eng deve estar lá processando isso nos próximos dias. A gente teve 36 nomeações autorizadas no dia 17 de agosto. Basicamente, era isso, deputada Beatriz, eu fico à disposição. Ok? Eu quero acrescentar um encaminhamento aos que eu já fiz. Nós já apresentamos os problemas, acho que agora o governo fez os esclarecimentos, mas agora é esse esforço de alteração do texto do projeto. Mas eu quero esse esforço para nos dar uma devolutiva. Mas eu quero acrescentar um encaminhamento, uma solicitação como encaminhamento dessa reunião. Acho que o governo pode promover uma reunião com as quatro entidades que estão aqui na mesa, porque eles representam diretamente as categorias, inclusive os espaços de representação não são os mesmos. Quem representa os profissionais de educação básica? Está aqui o Sindicute, está aqui a Amir, quem representa a educação superior? Está aqui a Dueng, está aqui a Dona e Montes. Então, acho que valeria a pena, antes, inclusive, de retorno aqui para a comissão, que o governo realizasse uma reunião, porque eles vão detidamente em uma reunião com fôlego, com tempo, vendo o texto, ter condições de avançar, porque, quem sabe, vocês avançam nas medidas, nas questões em reunião com os sindicatos e já vem a tratativa mais encaminhada aqui para a Assembleia e a gente não tem muito o que se deter. Eu queria fazer essa solicitação. É possível? É possível. Então, quando finalizar, vocês acertam as agendas. Está bem? Porque eu acho que esse é o melhor caminho de um processo direto de negociação das entidades sindicais com o governo. E eu fico no aguardo do resultado desta reunião para dar sequência aqui às discussões no âmbito da Assembleia. Claro que vocês sabem que eu vou acompanhar o projeto de lei em todas as comissões. duas delas, eu sou membro titular, não é isso? Eu sou membro titular da Administração Pública e da Educação. E nas outras, eu vou acompanhar da mesma forma para a gente ter o melhor resultado. Tudo bem? Pode ser esse encaminhamento? Sim. Pode ser? Posso finalizar? Posso? Eu acho que esse encaminhamento dá conta das próximas tratativas. e quem está nos acompanhando sabe que agora as entidades sindicais farão uma reunião com o governo do Estado para apresentar os problemas que precisam ser resolvidos. E a gente aguarda esse retorno da reunião para continuar as discussões no âmbito da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Está bem? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas que participaram aqui das nossas discussões, em especial a Denise Romano do Sindicute, o Hilden Wilson da Duengue, o Túlio da Duny Montes, a Giovanna da Ami, a Milena procuradora do Estado, representando a Advocacia Geral do Estado, a Glaucia representando a Secretaria de Estado da Educação e a Kênia representando a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Eu convoco os membros para a próxima reunião. Tem reunião extraordinária, para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. e a Saúcia da Luide Esposito da Unicu e a Saúcia a Saúcia zas da Unicu e a Laus